Junto com as caravelas chegaram à imposição de um modo de ser, um modo de ver, conhecimentos que não estavam interligados com o nosso modo de ser e de viver. Eu acho que ninguém pode privatizar o serviço da Terra. Nós estamos nos tornando, na verdade, seres indesejáveis. O seio da Mãe Terra, que é lugar de vida, se transformou nas entranhas geradoras de morte. Pandemônio é isso aí, mano. Essa merda de vida que nós vivemos aí. E as pessoas também não vão se unir contra o pandemônio. Pandemônio é o fruto do capitalismo. As pessoas querem se unir pra acabar com o capitalismo? Você acha que as pessoas querem se unir? Os caras abriu o shopping há pouco tempo aqui e o shopping lotou, mano. Eu distribuo cesta básica desde o início da pandemia. Eu vi gente se humilhando, trabalhador, pai de família chorando, me pedindo cesta, pô. É covardia, é revoltante. Será que se eu trabalhar dia e noite, como entregadora, que eu consigo comprar um apartamento desse? Trabalhar e estudar alimenta muito o meu ódio de classe. Que o neoliberalismo, ele não é só um sistema econômico, ele é um sistema cultural e de pensamento. Como eu posso admitir que vivemos numa democracia em que falta alimento para as pessoas e sopra tanto na mesa de hoje? E o direito fundamental que a democracia brasileira tem legado a alguns é o direito da vida. O que significa que o número de bilionários do planeta conseguiria acabar com a pobreza do dia para a noite vezes sete? É que todo mundo poderia ter uma condição de vida digna, uma condição de vida humana. Não é ficar brigando o Estado mínimo ou coisa do gênero. Isso é um beceró ideológico. Algumas coisas não podem faltar a ninguém, isso é básico. Os países estão sem endividar para fazer face à pandemia. O capital financeiro em alta, a economia em baixa. No longo prazo, a ideia de que podemos controlar as grandes multinacionais, podemos controlar o Amazon, por exemplo, por apelar a generosidade de aqueles que estão fazendo fortunes por isso, é fantasia. A gente vive uma realidade que é a do Estado máximo para os ricos, até nos momentos de crise, e os mais pobres têm Estado mínimo. Só tem um problema dessa guerra. É uma guerra que é lutada com regras que quem define são os que têm as maiores armas.